Como que o Serpro está trabalhando com o Big Data? Primeiramente, eu acho que seria bom nós esclarecermos a questão de como que o Serpro, como uma entidade de governo, vê a questão de Big Data. Big Data Analytics, que é o conceito que está muito ligado à questão de inteligência de negócio, ele é tratado pelo Serpro em várias ações. Basicamente, são dados não estruturados, com os quais nós estamos procurando fazer uma ligação com os dados estruturados. Vou dar um exemplo. Internamente, nós temos muitas logs, logs de segurança. A informação que está nas logs de segurança é uma informação não estruturada. Você pode usar esse Big Data Analytics para tirar a informação dessas logs não estruturadas. Para clientes do Serpro, nós também poderemos fazer isso futuramente, se nós fizermos essa união de dados não estruturados, que podem vir, por exemplo, de redes sociais, com os dados estruturados dos sistemas estruturadores, por exemplo, do governo federal. E como é que vocês enxergam isso? Quando você fala que você está pegando um exemplo, esse dado de pegar das redes sociais, de fazer esse cruzamento de informações, qual é o ganho que o Serpro enxerga nesse trabalho? Basicamente, é você gerar informação útil para quem está enxergando esse dado. Então, você veja, a experiência que o usuário tem quando ele olha para um determinado conjunto de dados, ela vai ser muito melhorada se você der mais informação para ele. Então, o que a gente está querendo fazer é agregar a informação. O Serpro não está sozinho nessa. O Serpro, ele... Em 2008, o Serpro iniciou um programa de pesquisa e desenvolvimento, com o qual eu vou citar aqui apenas dois exemplos. Na Universidade Federal de Minas, nós estamos trabalhando mineração de dados com ela. E com a Universidade Federal de Santa Catarina, nós estamos trabalhando a questão de segurança. Então, mineração de dados, que é extrair informação desse dado. E o laboratório de segurança da Universidade Federal de Santa Catarina é como que essa informação, ela chega com segurança ao cidadão, junto com o Serpro, é uma parceria estratégica, em que a gente está procurando dar o dado, a informação para o cidadão, a partir desse dado estruturado e híbrido com o dado não estruturado. Nessa questão, a gente vê a questão da espionagem nos Estados Unidos, essa questão de segurança da informação, vem muito à tona, ficou, está aí a flor da pele. O Big Data pode ter algum problema com relação a isso? Como é que vocês enxergam, já que vocês lidam com dados tão sensíveis, né, do governo e do próprio cidadão? Dados, por exemplo, eu acabei de citar logs de segurança dos nossos roteadores, por exemplo, esses dados estão nos nossos roteadores, estão dentro do data center do Serpro, estão no Brasil, estão hospedados no Brasil, são protegidos por criptografia, na qual o Serpro tem todo o controle. Então, esses dados, e o Serpro já vem trabalhando isso ao longo de vários anos, eles estão seguros. Eles não ficaram seguros agora por conta de uma espionagem. eles já eram seguros. Então, a questão da segurança, né, é a segurança que o Serpro implementa hoje na infraestrutura que ele já tem.